4 mais 2x igual 11 mais 3x, é uma incógnita ou uma variável, a variável é x, certo? Então tem essa outra aqui, y menos 1 igual a 6x mais 13 menos 4y, certo? Duas incógnitas ou duas variáveis, x e y, certo? 8x menos 3x menos 3x igual 4 mais 5z menos 2x.